Sou formando da terceira turma de técnico agropecuário de 1975. O IFC sempre nos orientou para a formação de família e uma orientação profissional. Na família, hoje sou casado e tenho dois filhos. E na parte profissional, eu fiz o curso de biologia e fiz mestrado na área de veterinária. Tenho uma gratidão muito grande, uma consideração muito grande também com todos os professores, os servidores e os meus colegas do IFC. Hoje eu trabalho na Embrapa Suínos e Aves e sou muito feliz em fazer parte dessa história. Música